Olá, meu nome é Julián Barros, sou professor de Direito Administrativo. Estou presente com vocês na aula voltada para procedimentalização e regime jurídico público e a aula de hoje, escopos da procedimentalização, quais são as finalidades da procedimentalização do processo administrativo em si. Muito bem, estão presentes comigo Ana Luíza, César Alexandre, Patrícia, sejam bem-vindos ao programa. Quem tiver alguma dúvida, o aluno que tiver alguma dúvida pode mandar para saberdireito.stf.jus.br. Peço para todos vocês identificarem o nome da matéria, do tema e do professor, tá? Por favor, terei o maior prazer de responder todas as dúvidas encaminhadas. Na aula passada, na aula 1, falamos sobre regime jurídico público. Qual foi a perspectiva apresentada? Estamos acostumados com direito administrativo voltado para um regime jurídico diferenciado do regime civil. Um regime jurídico fundamentado por dois princípios básicos, supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público. Devo frisar que alguns autores, como a professora Maria Silva Zanella de Pietro, fundamentam esse regime jurídico e supremacia do interesse público e legalidade, princípio da legalidade. Essa perspectiva tradicional vai fornecer um conjunto de prerrogativas, um conjunto de liberdades, um conjunto de poderes para a administração pública na realização do bem comum, na realização, na gestão da atividade administrativa, na prestação de serviços públicos em si. Esse regime também interfere, impondo uma série de restrições, uma série de sujeições para a administração pública voltados para a indisponibilidade. Esse regime jurídico de direito administrativo tradicional, ele fornece, tem como consequência discricionariedade, ato de império, ato político, possibilidade de desapropriação e outras prerrogativas asseguradas pela legislação em vigor. Senhoras e senhores, não podemos mais conviver com o interesse público que não tem fundamento em si. Existem várias objeções para esse interesse público. Falta elementos para a definição do interesse público. Não podemos aceitar que a administração pública tem o poder escondida nesse tal de interesse público. O interesse público por si só, ele gera subjetivismo, ele gera atos arbitrários, ele gera atos ilegais, ele precisa ser evitado. Numa nova perspectiva, num novo cenário jurídico voltado para a implementação, para a efetivação dos direitos e garantias fundamentais, direitos esses, em números previstos na Constituição de 88, precisamos direcionar a aplicação do direito administrativo apenas para a implementação desses direitos fundamentais. É necessário chegar ao interesse público por ser ele indisponível. Primeiro, você precisa afirmar que o interesse é indisponível. A partir daí, você fala em supremacia daquele interesse. Como fazer para chegar ao interesse indisponível? Os processos normais de hermenêutica, de interpretação, ganha destaque, sem dúvida alguma, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Mas, lógico, você não pode abandonar as outras formas de interpretação. Interpretação conforme a Constituição, unicidade da jurisdição, supremacia da Constituição, interpretação conforme a lei, interpretação, declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, interpretação conforme. Os outros processos de hermenêutica também são importantes e não devem ser abandonados na definição daquele direito para alcançar o direito indisponível. Importante também o caso clássico da defesa do núcleo da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial. Mas isso é voltado para outra aula. A aula, o curso, ele pretende informar a procedimentalização. Como fazer para procedimentalizar? Como fazer para realizar os direitos fundamentais? O aspecto principal é o processo administrativo em si. Aula passada, então, quebrei a tradicional forma de divisão do regime jurídico da administração pública e a nova perspectiva apresentada foi realização dos direitos fundamentais e procedimentalização dos direitos fundamentais. Ótimo. Por que procedimentalizar? Por que o Estado deve procedimentalizar? Lembrando que o processo é um instrumento. O processo é um instrumento que o Estado utiliza para alcançar alguma finalidade. A procedimentalização é a externalização desse processo em si. É importantíssima, até mesmo por conta do devido processo legal. É importante procedimentalizar, senhoras e senhores, por três aspectos fundamentais. Antes disso, vamos lembrar que o Estado tem várias formas de procedimentalizar. Ele deve utilizar a opção do legislador ou das instituições democráticas legitimadas para regulamentar aquele procedimento. O princípio da legalidade tem sido reinterpretado. Ele deve utilizar lei de licitação, ele deve utilizar lei de processo administrativo disciplinar, ele deve utilizar lei de procedimento fiscal, ele deve utilizar as leis de processo administrativo de uma forma geral. Ganha destaque, sem dúvida nenhuma, a lei 9784 de 99, uma lei voltada para administração direta e indireta da União Federal, a lei de processo administrativo do Estado de São Paulo, importante, a recente lei do processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro, a 5427 de 2009, que trouxe outros institutos, outros princípios que eu vou analisar mais para frente. Por que o Estado deve procedimentalizar? Não podemos aceitar atos administrativos discricionários, restrição da sua liberdade fundamental, não podemos aceitar atos de impérios por si só sobre o fundamento de um interesse público que não existe. É necessário o Estado demonstrar como foi que ele alcançou aquele interesse público. O primeiro escopo da procedimentalização é o controle. Procedimentalizar possibilita controle. A partir do momento que o Estado demonstra o procedimento que ele utilizou, é possível toda a sociedade aferir se aquele procedimento foi legal ou ilegal, se o interesse público que ele alcançou realmente existiu. Utilizando todos os processos dispostos na legislação, utilizando a legislação em vigor, a administração pública, ela consegue deixar de forma bem transparente a sua atuação. Vocês sabem que a atuação transparente da administração pública está voltada para o princípio da publicidade, princípio fundamental da publicidade. O princípio da publicidade é tão importante que está previsto como direito fundamental no artigo 5º, artigo 5º, inciso 33, artigo 5º, inciso 34. E princípio da publicidade também prevista expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. Um princípio expresso para a administração pública no artigo 37. Esse princípio da publicidade, ele determina que a administração pública atue de forma transparente. A transparência dos atos da administração pública, ela deve ser exigida porque ela está fazendo gestão de interesse coletivo, interesse público para a implementação das garantias individuais. É necessário que a sociedade, que o cidadão, que o jurisdicionado, que você tenha noção porque é que a administração pública alcançou o interesse público. A partir do momento que ela alcança o interesse público, a partir do momento que ela realiza um ato administrativo, ela precisa mostrar para a sociedade a forma pela qual ela chegou naquele ato administrativo. O ato administrativo, ele não pode ser interpretado de uma forma estanca e isolada. É necessário utilizar o procedimento estabelecido na lei. Controle da sociedade, senhoras e senhores, existe uma série de controle da administração, uma série de formas de controle da administração pública. Existe o controle interno, a própria administração pública controla os seus próprios atos. Se ela procedimentaliza, se ela utiliza um processo de uma forma mais eficaz, é utilizado esse controle interno, normalmente voltado para o princípio da hierarquia, porque compete aos órgãos públicos, às autoridades administrativas fiscalizarem os seus subordinados, controlarem os atos dos seus subordinados. O controle externo fica mais fácil realizar o controle externo, controle externo da administração pública que ocorre quando outros órgãos que não fazem parte daquela estrutura que proferiu a decisão realizam esse controle. Um controle, normalmente, do poder legislativo, auxiliado pelos tribunais de contas, um controle utilizado pelo poder judiciário, um controle utilizado pelo Ministério Público, Ministério Público com papel fundamental na fiscalização de todo o Estado. Artigo 127 da Constituição, uma instituição permanente voltada à defesa dos princípios indisponíveis, sob as garantias indisponíveis, os direitos sociais. Essa procedimentalização da administração pública possibilita controle e isso é importantíssimo numa sociedade democrática. Primeiro ponto é esse, facilitar controle, evitar subjetivismo, evitar atos arbitrários, evitar o interesse público por si só de uma forma estanque. Devemos exigir da administração pública a procedimentalização. Se processo facilita controle, volto a afirmar o defendido na primeira aula. Um procedimento, um ato administrativo, sem procedimentalização, ele tem presunção de ilegalidade. É necessário os aplicadores do direito, é necessário o Estado juiz implementar essa diretriz. Processo, ato administrativo sem processo, ato administrativo estanque. Ato administrativo, escondido no interesse público, sem procedimentalização, deve-se presumir essa invalidade. Eu inverto o âmbito da prova, vai caber a administração pública agora provar que o ato é o quê? É legal. Primeiro, então, o escopo, controle. Segundo o escopo apresentado, senhoras e senhores, é um instrumento democrático. Se eu procedimentalizo uma decisão administrativa, eu facilito, eu implemento a democracia. Vamos lembrar, vamos lembrar que todo poder emana da onde, senhoras e senhores? Vivemos numa república, república federativa. Todo poder emana do povo, res pública, o poder vem do povo. Vai no artigo primeiro, parágrafo único da Constituição. Se existe um poder constituinte, o seu titular é a sociedade. O titular é o cidadão. Se existe uma forma constituída e organizada de implementação das garantias fundamentais, se existe Constituição, se existem regras instituídas, sem dúvida nenhuma isso está voltada para o povo. Ele é o titular desse poder. A partir do momento que a administração pública procedimentaliza, que ela exterioriza, quando ela chegou a uma conclusão, eu implemento democracia. Por que eu implemento democracia? Primeiro, eu evito a arbitrariedade, eu evito o autoritarismo, eu evito voltar no passado em épocas de sistemas absolutistas. Eu possibilito informação, eu possibilito aos interessados participarem do processo administrativo. Quando a administração pública realiza um ato de poder de polícia, uma decisão discricionária, quando a administração pública, inclusive, realiza a regulamentação de uma norma, ela tem que abrir para uma fase externa a participação dos interessados. A partir do momento que os interessados naquela decisão podem, possam participar, senhoras e senhores, eu tenho uma democracia. Eu escuto os diferentes segmentos da sociedade. Vivemos uma sociedade com várias formas de fragmentação, uma sociedade plurima, com várias ideias. Preciso deixar essas pessoas, preciso deixar esses interessados participarem da decisão administrativa, para legitimar a decisão. Então, democracia, porque evita atos arbitrários, porque possibilita a participação dos interessados. Democracia, senhoras e senhores, voltada para o devido processo legal. Uma democracia voltada para a implementação dos direitos fundamentais. Sem dúvida alguma, um dos escopos fundamentais da procedimentalização é a realização do Estado democrático. Lembre-se sempre do artigo 1º, parágrafo único. É lógico, senhoras e senhores, que às vezes temos procedimentos administrativos que devem ser sigilosos. Nenhum princípio absoluto. Nenhum princípio absoluto, salvo o mínimo existencial. Tenho certeza, estou ciente e defendo que o mínimo existencial é uma garantia absoluta. Mínimo existencial, aquilo que você precisa para sobreviver, aquilo que você precisa para ser gente, eu não posso valorar. Eu não posso achar que você é um plancton, uma árvore, não tem como. Você é um cidadão e o mínimo para você ser considerado como gente é necessário o Estado implementar. Esse mínimo é absoluto. Todos os outros princípios naturalmente são princípios relativos e naturalmente utilizamos o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para chegar à solução mais adequada. Mas, ressalvadas hipóteses de exceções constitucionais, defesa da garantia de direitos individuais, da moralidade, da individualidade do ser humano, da proteção do Estado em determinados atos, o processo administrativo deve ser público. Devo possibilitar a participação de qualquer interessado, deve ser feito de forma totalmente transparente. Faço uma procedimentalização voltada para o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição Federal. Outra finalidade do procedimento administrativo é a proteção do patrimônio público. Vivemos épocas de denúncia da administração pública, de malversação do dinheiro público. O dinheiro público, senhoras e senhores, ele não é infinito. As pessoas pensam que o dinheiro público vem do além. Não vem do além, vem da sociedade. É necessário preservar o patrimônio público. É necessário preservar a probidade administrativa. Temos a lei 8.429 de 92, a lei de improbidade administrativa. Sem dúvida nenhuma que a finalidade do legislador foi a melhor possível, a mens legis foi a melhor possível, mas é uma lei que começa, começamos a discutir a sua eficiência. É uma lei que vai definir condutas improbas. Condutas que vão causar lesão ao erário, condutas que vão causar lesão aos princípios da administração pública e enriquecimento ilícito. Na verdade, enriquecimento ilícito, artigo 9 da lei, lesão ao erário, artigo 10 da lei e violação dos princípios da administração pública, artigo 11. A lei de improbidade administrativa, ela vem fazer defesa do patrimônio público. Que patrimônio público? O patrimônio público do artigo 1º da lei. Considera o patrimônio público o patrimônio de toda administração pública direta, da administração pública indireta. Considera o patrimônio público também daquelas entidades controladas pelo poder público, onde o poder público investe dinheiro, tem mais de 50% do seu patrimônio anual, da sua receita. E também vou defender aquele patrimônio daquelas entidades que o poder público tem menos de 50% do seu valor, da sua receita anual. Mas muito bem, isso é papo para outra aula, falar sobre a lei de improbidade administrativa. Mas não basta a lei de improbidade administrativa. Eu preciso ter outros instrumentos de controle do patrimônio público. O aplicador do direito, senhoras e senhores, precisa exigir isso do agente público, do agente político. Quem implementa as diretrizes políticas precisa demonstrar para a sociedade porque é que alcançou aquela finalidade. Por que é que utilizou uma verba orçamentária por um lado e não utilizou para o outro? Por que é que a política pública naquele exato momento foi para a segurança pública, não foi para a implementação de projetos sociais? É lógico que ele tem discricionariedade, é lógico que ele tem conveniência e oportunidade para realizar diretriz política, mas ele precisa procedimentalizar isso para proteger o patrimônio da sociedade. Porque senão voltamos à velha e absurda fórmula do interesse público. O interesse público sendo gerido pelo administrador público. Então eu tenho um escopo, sem dúvida nenhuma, de proteção ao patrimônio público. Até porque se eu possibilito o controle, eu protejo o patrimônio público. E o patrimônio público, não podemos abrir mão do patrimônio público. O patrimônio público, sem dúvida nenhuma, é um direito coletivo. Na verdade, um direito difuso foi elevado a grau máximo pelo constituinte originário. Vá no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, e você vai verificar que o patrimônio público, senhoras e senhores, as ações voltadas para ressarcimento ao erário, são imprescritíveis. Eu não posso abandonar essa ideia de controle para fins de preservação do patrimônio público. Toda vez que eu estiver diante de uma situação em que envolver patrimônio público, é necessário você colocar o patrimônio público no seu lugar adequado, de proteção máxima dos direitos da sociedade. É um direito difuso, mas que precisa ter proteção máxima. Então, três escopos básicos iniciais. Primeiro, democrático. Depois, é um escopo de controle e escopo de patrimônio público. Proteção do patrimônio público, a procedimentalização vai informar para a gente. Ótimo. O que mais a procedimentalização possibilita? Vamos envolver mais essa ideia. Se eu abro as portas para todos os interessados participarem de um processo administrativo, os interessados em si vão descobrir a real razão da prática do ato administrativo. Se a administração pública, quando revoga uma permissão, se a administração pública, quando normatiza uma lei, quando define, complementa uma lei, abre possibilidade da participação dos interessados, utiliza mecanismos de democracia, pluralização do debate na realização de um ato administrativo, as pessoas envolvidas, elas tendem, têm a tendência de ficarem mais satisfeitas com a decisão administrativa. Com isso, eu reduzo os encargos do Poder Judiciário. A procedimentalização administrativa, ela reduz os encargos das ações propostas no Poder Judiciário. Vivemos época em que o legislador faz um esforço enorme para reduzir o tempo de duração, o tempo das ações propostas no Poder Judiciário, princípio da razoável duração do processo judicial, princípio da celeridade, processo civil, tem que sofrer inúmeras alterações, processo penal também. Senhoras e senhores, a partir do momento que eu procedimentalizo as decisões administrativas, eu reduzo as ações propostas no Poder Judiciário. Sem dúvida alguma, então temos efetivação do princípio da razoável duração do processo, celeridade, ondas renovatórias do processo civil, então a procedimentalização também está voltada para um processo judicial mais célere. Outra questão, a partir do momento que alguma pessoa ache que o direito administrativo, que a administração pública violou o interesse seu, a partir do momento que uma pessoa ingressa com uma ação do Poder Judiciário, com uma pretensão em face da administração pública, se a administração pública procedimentalizou a sua decisão, a atuação do Estado-Juiz se torna muito mais fácil. A atuação do Estado-Juiz se torna mais célere, porque o Estado-Juiz consegue acompanhar passo por passo a decisão administrativa, consegue atuar na legitimidade da decisão administrativa. Novamente, eu tenho redução dos encargos do Poder Judiciário. Posso colocar como uma quarta finalidade. Uma decisão do Poder Judiciário mais célere, uma decisão do Poder Judiciário mais efetiva, efetividade da tutela jurisdicional. Sem contar que o Poder Judiciário pode realmente aferir os motivos para a prática do ato administrativo, onde a administração pública não se esconderá nas famosas discricionariedades, no poder de polícia, no poder de império. Mas isso está voltado, sem dúvida alguma, para o tópico de controle. Então, o quarto escopo, redução dos encargos do Poder Judiciário, celeridade das decisões do Poder Judiciário, efetivação da tutela jurisdicional. O princípio da efetividade da tutela jurisdicional é um princípio também fundamental, um princípio na Carta da República, até porque o Poder Judiciário é a última instância de controle dos atos do Estado. O Poder Judiciário possui, né, sob sua mão a definitividade das suas decisões. Então, é importantíssimo facilitar o acesso à via judicial e implementar a efetividade das decisões judiciais. Procedimentalização voltada para esse sentido. Ótimo, senhoras e senhores. Se eu procedimentalizo uma decisão administrativa, se eu demonstro a real razão da atuação da administração pública, se eu possibilito o controle, eu volto à atuação do Estado por uma atividade mais eficiente. O princípio da eficiência, ele exige da administração pública procedimentalização. A procedimentalização administrativa também está voltada para uma atuação da boa administração pública. O que é o princípio da eficiência? O princípio da eficiência foi um princípio que tornou-se expresso a partir da Emenda Constitucional 19, de 1998. A famosa reforma administrativa patrocinada por essa Emenda Constitucional. Essa Emenda Constitucional tornou o princípio da eficiência expresso no artigo 37. Princípio da eficiência que exige a boa atuação do administrador público, a prestação de serviços com qualidade. A administração pública deve realizar uma boa gestão dos recursos públicos, prestando atividades com qualidade. O que é prestar uma atividade com qualidade? Sem dúvida alguma, também está voltado para a parte de economia, utilizando os recursos públicos de uma forma mais adequada possível. Maximização dos resultados e mínimo dos custos. Eficiência pede máximo de resultado e mínimo de custos. Mas a eficiência não está voltada só para a parte de economia. Também está relacionada para a eficiência, para a eficácia, para a efetividade da implementação dos direitos fundamentais. Vamos atuar com qualidade, solucionando os problemas da sociedade, resolvendo os reclames do cidadão, realizando os direitos fundamentais. Eficiência pede serviço público de forma adequada, de forma contínua, atendimento com cordialidade, segurança, modicidade das tarifas. Eficiência pede um serviço público atual, prestação de serviço de qualidade. Você, cidadão, nós, administrados, temos um direito fundamental de exigir da administração pública a prestação de uma atividade com qualidade. Não é mais possível o administrador público se valer de discricionariedade, de interatividade, de poder de império para implementar políticas públicas. Ele precisa te dizer porquê alcançou aquela solução. E isso está voltada para um princípio fundamental da eficiência, atuação da administração pública com qualidade. Você pode propor ações no poder judiciário exigindo da administração pública eficiência. É um princípio importantíssimo, é um princípio expresso no artigo 37. O Estado gerencial brasileiro voltado para a administração pública mais eficiente. Então, a questão da procedimentalização da administração pública, ela também está de acordo com o princípio da eficiência. Um princípio fundamental. Outro escopo. Cinco, cinco finalidades. Primeira, voltando, um escopo de controle. Depois, um escopo democrático, porque todo poder emana do povo. Depois, um escopo, senhoras e senhores, de democr... Desculpa, um escopo. Voltando, voltando, voltando. Primeiro, um escopo de controle. Depois, senhoras e senhores, um escopo de democracia. Depois, um escopo de proteção ao patrimônio público. Redução dos encargos do poder judiciário. E efetivação da tutela judicial. Selenidade das decisões do poder judiciário. E atuação de uma atividade administrativa com qualidade. Cinco finalidades que não podemos esquecer. Elas devem ser desenvolvidas. Senhoras e senhores, e a procedimentalização? Como eu posso falar na exigência de procedimentalização? De acordo com o devido processo legal. O devido processo legal vai ter papel fundamental da Constituição. Ele tem papel fundamental na exigência do Estado da sua procedimentalização. Para alcançar determinadas finalidades. Vá para o artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Diz o dispositivo constitucional. Ninguém será privado da sua liberdade, dos seus direitos, do seu patrimônio. Se não de acordo com a lei. Princípio do devido processo legal. Cuidado com esse princípio. Da forma que ele está expresso. É sabido que o exejeta, que o aplicador do direito, ele precisa tirar o máximo que a norma constitucional pode oferecer. Primeira coisa, vamos também exigir devido processo legal para direitos coletivos, direitos difusos, direitos individuais homogêneos. Não utilizam ninguém apenas para pretensões individuais. Isso é uma farsa. Ninguém também voltado para a proteção dos direitos coletivos, dos direitos difusos. Na verdade, direitos difusos é um gênero que vai abarcar dentro dele os direitos difusos propriamente ditos, os direitos coletivos e as pretensões individuais homogêneas. Patrimônio público, defesa da segurança pública, urbanidade, meio ambiente ecologicamente equilibrado, patrimônio cultural. Há questões, as questões voltadas para a defesa do consumidor, criança e adolescente, idosos. Na verdade, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Toda defesa desse direito coletivo, ela também precisa ser procedimentalizada. Quando o Estado alcançar, quando o Estado quiser alcançar uma finalidade, ele também precisa procedimentalizar. Se essa tutela envolver proteção de direito difuso, é necessário abrir as portas para a coletividade participar, não apenas pretensões individuais. Então, vamos interpretar esse devido processo legal de uma forma extensiva. Senhoras e senhores, o devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da Constituição, Cuidado! Você também deve exigir do Estado a sua realização quando não existir um procedimento acusatório. Muito comum, isso por culpa dos tribunais, por culpa inclusive dos tribunais superiores, a exigência do devido processo legal na esfera administrativa apenas com acusações formalizadas. Negativo! É lógico que eu preciso implementar o devido processo legal voltado também para a ampla defesa. Para o contraditório, é lógico. Não estou aqui afirmando o contrário, mas não colocar o devido processo legal apenas na atuação da proteção daqueles que têm alguma acusação perante o Estado. É necessário procedimentalizar, seguir a lei toda vez que você tiver possibilidade de interessados. Se existe algum interessado na decisão administrativa, é necessário interpretar o devido processo legal na sua forma máxima. Então, não vamos reduzir o devido processo legal apenas para quando existir acusação. Isso é um erro, um erro muito comum, principalmente em procedimento administrativo disciplinar. A legislação do processo administrativo disciplinar é terrível. Ela é terrível, principalmente nos estatutos realizados antes da Carta da República. Mas isso é papo para outro encontro. A informação aqui é proposta e a procedimentalização, não só para procedimentos acusatórios. E sim para toda vez que você tiver possibilidade de participação de interessados. Não posso deixar de frisar, é a súmula 14. Súmula vinculante número 14 do STF. Essa súmula quebrou um paradigma, uma tradicional forma de visualizar um procedimento administrativo na fase da persecução criminal, fora do juízo, né? O inquérito policial, senhoras e senhores. Inquérito policial. Inquérito policial, processo penal, professor? É, mas aqui o interessante não é analisar os aspectos voltados para a legislação processual penal. O inquérito policial é um inquérito pré, é uma fase pré-processual, uma fase administrativa. Ela guarda realces com institutos do direito administrativo. Sempre o estudante do direito, ao visualizar o inquérito policial, tinha características básicas. Inquérito policial é informal, porque o procedimento administrativo, regra geral, é informal também. O inquérito policial deve ser escrito, porque o procedimento administrativo é escrito. Verdade material do inquérito policial, porque existe verdade material também no procedimento administrativo. Mas, tradicionalmente, utiliza-se o inquérito policial como um procedimento que não é acusatório, é um procedimento inquisitivo. Qual é a finalidade do inquérito policial? Colher elementos, colher provas da materialidade de uma infração e indícios da sua autoria. Vamos colher elementos, a polícia judiciária vai colher elementos da materialidade, da existência daquele crime e de sua autoria. A partir desses elementos colhidos, vai remeter, usar o seu procedimento, ao titular da ação penal, o Ministério Público, o parquê, para esse realizar o seu juízo de valor na pretensão penal. Bom, senhoras e senhores, como é um procedimento inquisitivo, em que ninguém está sendo acusado de nada, sempre foi negado o acesso à procedimentalização do inquérito policial aos interessados. É um procedimento inquisitivo. Os interessados não têm acesso, até por conta do sigilo na investigação, até por conta da defesa do Estado, na defesa dos bens jurídicos fundamentais que foram violados com o provável cometimento de crime. Esse argumento, ele é possível até entendermos como válido, mas não podemos esquecer que aquele que tem contra si o inquérito policial, tem uma fumaça que o Estado vai promover uma ação penal contra ele. Você não vai ficar tranquilo ao saber que existe um inquérito policial instaurado em seu nome. É apenas um procedimento inquisitivo. Depois já vem uma ação penal, tranquilo. O princípio da presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado na sentença condenatória. É muito fácil falar isso. Quando o seu nome não está no inquérito policial, é sabido que existem investigações penais de crimes prescritos, de condutas atípicas. O Estado precisa possibilitar controle. E a súmula vinculante 14 vem nesse sentido, permitir acesso ao procurador do indiciado às provas produzidas no inquérito policial como instrumento de defesa. A fundamentação da súmula foi instrumento de defesa. Muito bem. Mas o interessante para nós é o instrumento da procedimentalização do Estado começar a exigir da atuação administrativa a procedimentalização de acordo com as leis em vigor. E não utilizar a defesa da sociedade, a defesa do direito coletivo, a defesa de um tal de interesse público para realizar atos arbitrários. A súmula vinculante 14 do STF, ela tem importante aplicação nessa questão da procedimentalização, acesso da procedimentalização dos interessados. Acesso aos interessados na procedimentalização do Estado. Começamos a ter uma exigência do STF, o órgão máximo do Poder Judiciário Brasileiro, a exigir procedimentalização. Então, palmas para o STF na súmula 14. Muito bem, senhoras e senhores, vou abrir possibilidade de perguntas para os nossos alunos. Vamos verificar quais são as dúvidas. Vamos lá. Eu só gostaria de saber se há necessidade de processo administrativo em atos discricionários e vinculados. Ótimo. Pergunta dela, muito boa. Muito boa. Ela quer saber se existe necessidade de procedimentalização para ato discricionário, se existe necessidade para procedimentalização em ato vinculado. Por que, provavelmente? Porque o Estado, no ato administrativo discricionário, vocês sabem, a lei deu uma conveniência, uma oportunidade para o administrador público valorar determinados elementos do ato administrativo. Para o ato administrativo ser realizado, ele precisa ter cinco elementos. Quais são esses cinco elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência. O agente público precisa ter atribuição. O órgão, o agente público, precisa ter atribuição na lei. Finalidade. É necessário que o ato administrativo alcance o interesse público. Forma, o ato administrativo precisa ser esterilizado de acordo com a lei. Motivo, os fatos e fundamentos que determinam a prática do ato administrativo. Os fatos, os pressupostos fáticos e jurídicos que determinam a prática do ato administrativo. E objeto é o efeito que o ato administrativo vai produzir. No ato discricionário, a lei fornece conveniência e oportunidade para o agente público valorar dois elementos. Motivo e objeto. Tudo isso para alcançar um interesse público. Essa discricionariedade administrativa, a conveniência e oportunidade sobre o motivo e objeto, vai realizar o mérito do ato administrativo. Qual o problema? O Estado, muitas vezes, ele fica escondido no mérito do ato administrativo para realizar atos ilegais. Como eu disse, revogação de uma permissão, revogação de uma autorização, exoneração de um cargo em comissão, implementação de uma política pública sobre a discricionariedade administrativa. E, normalmente, o Estado não procedimentaliza atos administrativos discricionários, valendo-se do interesse público que a lei teria fornecido sobre ele conveniência e oportunidade. Entretanto, para facilitar controle, sim, eu preciso exigir da administração pública procedimentalização de atos discricionários. Motivação desses atos discricionários. Tudo isso de forma a garantir eficiência da atividade administrativa, controle, processo democrático, no ato administrativo discricionário, é imprescindível a procedimentalização. Precisamos quebrar aquele conceito tradicional que o poder judiciário não pode controlar discricionariedade. Errado. Poder judiciário pode controlar discricionariedade, sim. Pode utilizar os princípios da administração pública para quebrar a discricionariedade. Pode utilizar proporcionalidade e razoabilidade. Pode utilizar moralidade e eficiência para quebrar a discricionariedade. Pode utilizar teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. O Instituto, 50, 60 anos atrás, precisa ser, ó, revigorado. Vamos exigir procedimentalização para facilitar a teoria dos motivos determinantes. Uma teoria criada como forma de controle judicial de atos administrativos discricionários. Então, chegamos à conclusão que, na discricionariedade, a procedimentalização é imprescindível. Nos atos vinculados também, sim. Porque nos atos vinculados, eu posso ter uma infração clara à lei. Da mesma forma que o ato discricionário pode violar a lei, o ato vinculado também. A diferença do ato vinculado é que a lei não fornece liberdade para o administrador público valorar a aplicação da lei ao caso concreto. A administração pública está totalmente vinculada à lei. Executa a lei, cumpre a lei. Mas também é necessária a procedimentalização. Outra? A gente considerando aí um expressivo controle sobre a administração pública, poderá de alguma forma o sistema de separação de poderes estar sendo violado? Ok, ok, César. Pergunta do César, importante. Professor, será que esse escopo de controle não vai reduzir a atuação do administrador público? E isso, consequentemente, pode violar o princípio da separação dos poderes? Princípio que, um princípio harmônico, um princípio estruturante de um Estado do direito, em que cada poder tem a sua função? Será que esse controle viola o princípio da separação dos poderes? Principalmente diante do poder executivo, que é o poder, sem dúvida alguma, que realiza os atos administrativos de uma forma majoritária. Devemos entender que não, César. Por que devemos entender que não? Porque, na verdade, as outras instituições só estão cumprindo seus papéis. As outras instituições só estão realizando as suas finalidades constitucionais. O administrador público continua tendo conveniência e oportunidade para realizar políticas públicas. Continua tendo possibilidade de implementação de política pública. O que não é possível fazer é se esconder na base da discricionariedade a fim de evitar o sistema de controle. Por muito tempo, isso culpa também do poder judiciário, as decisões discricionárias. O poder judiciário falava que não poderia averiguar, não poderia ferir qual o critério utilizado para realizar o ato administrativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Entretanto, num Estado democrático de direito, num Estado que tem devido processo legal, num Estado que tem poder judiciário controlando a legalidade dos atos da administração pública, por conta, inclusive, do princípio da inafastabilidade da função jurisdicional. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição, devemos entender que não. Eu não vou ter uma diminuição da atividade administrativa. A única coisa que temos, que teremos, é uma diminuição do arbítrio, uma diminuição do subjetivismo, da ilegalidade, da conduta administrativa abusiva. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao final da nossa segunda aula, chegamos ao final do nosso segundo encontro. Eu apresentei para vocês aqui finalidades da procedimentalização administrativa, uma finalidade voltada para a realização da democracia, um escopo democrático, uma finalidade que possibilita controle dos atos da administração pública, uma finalidade que possibilita proteção ao patrimônio público, uma finalidade que possibilita a realização de um direito fundamental de uma administração pública eficiente, com qualidade, uma finalidade, senhoras e senhores, que possibilita a redução dos encargos do poder judiciário, diminuição da atividade jurisdicional, efetividade da tutela judicial, celeridade da tutela judicial. Apresentei para vocês o papel fundamental do devido processo legal nesses escopos e fiz duas críticas às duas súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Acerto para o Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 14. Muito bem, senhoras e senhores, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para saberdireito, arroba, stf.jus.br, saberdireito, arroba, stf.jus.br, por favor, indicar o tema da aula e o professor Julen Barros. Eu convido todos vocês a assistirem essa aula no YouTube, www.youtube.com, saberdireito.com, 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 saberdireitoresponde e www.youtube.com, saberdireitodebate.com.br. Minha terceira aula voltada para procedimentalização e regime jurídico público, eu espero todos vocês. Então, até a próxima aula.